Fala galera, beleza? Quem fala é o Aliás? Estou aqui no começo do vídeo. Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente, onde eu vou desafiar a minha irmã, iniciada do FIFA, a jogar um competitivo de CS. Porém, tem um contato aí. O vídeo vai ser valendo R$100. É isso mesmo, rapaziada. R$100, é verdadeiro. R$100. Se ela ganhar um competitivo junto com os caras que estiverem lá, eu vou deixar ela jogando. O primeiro vídeo aí foi um mata-mata e você escolheu um competitivo. Então, agora vai ser, ó, tá até ali. E agora vai ser um competitivo, ela vai jogar lá. Eu vou dar algumas dicas quando ela pedir e bora ver se ela vai aceitar o desafio primeiro, né? Bora lá. Olha o vício. Aí, desafio pra você. Um competitivo no CS e se você ganhar junto com quatro caras, não sei como vai ser, te dou R$100. R$100. Aceita? Tem que abandonar esse joguinho aí, ó. Acabei de começar a passar. Joguinho de bosta. Acabei de começar a passar. Não, bora. Vai aceitar ou não vai aceitar? Você tem que aceitar. R$100. Valendo R$100. Eu bora. Tá apostado? Tá gravado, hein? Tá gravado, R$100. Então bora. Play Store. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura. Com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora Blagestore.com Acesse agora Blagestore.com Ah, é isso? Gostei desse jogo. Oh, será que não? Vamos lá, vamos ver o que é a bomba. Vamos pelo bar aqui, que ele despertou o cara aqui, né? Espaço. Eu ganhei, cuidado. Entra o fundo e a bomba. Entra o fundo e a bomba. Ué, gente! Então, já vai no lugar certo. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. Calma nessa! Hahahaha! Ah não! Fui eu não! Liga, pega, 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 pega. Não, calma aí, Alessandro. Ah, o B está no troll, mano. 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 Nossa, mano, mas tem algo. Ai, tem liga, filho da puta. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Calma aí. Ai, meu... O que a mandinha está arrumando? O que a mandinha está arrumando? Gente, eu não sei jogar. O que a mandinha está fazendo? O que a mandinha está fazendo? Acho que o vídeo é troca. Acho que é troca. Eu não sei o que a gente tem. A mandinha estáfal. Cadê ela? Ainda está a coisa. Mais uma outra. Hahahaha. 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 Essa mandinha, gente, ela é profissional e está zoando a gente. Essa mandinha, gente, ela é profissional mas está zoando a gente. Você vai jogar igual os vídeos do BRB. Hahahaha. Hahahaha. Gente, não dá pra... Nossa, a maioria tá difícil. Ah, por aqui? Não, não, não. A vista. Caramba, acerta! O melhor! Caraca! A gente não sei se tá muito difícil, o que é isso? Beleza, pare de trollar ele quando você quiser. Beleza, pare de trollar quando você quiser. Beleza, pare de trollar quando você quiser. Ah, gente, olha que eu tô funcionando. Que bom! Do jeito que eu tô jogando mal pra caramba. Mais ou menos aqui a cabeça. Ai, não sei. Ui, meu Deus. É isso que eu falei que poderia acontecer. Decidi que ia gravar, eu tô te falando. Não, eu falo... Muito meado, velho. Tá muito meado. Não adianta chorar. Vai não. Vai. Até agora eu tô falando nada. Que que é isso, Alessandro? Boa! Vai ser um surro. Vai ser um surro. Vai ser um surro. Boa! Boa! Não, é fantástico! Não, joga então! Um alto. Ai, ouve, deixa eu jogar. . 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 O que é isso? Agora já é outra pessoa jogando, claramente. Ah, onde? Agora é outra pessoa jogando, claramente. Ah, que isso. Então pelo menos parou de trollar. Tô dentro da B. Ah, não, não é a mesma pessoa nem pro dentro. Tá bem. Tem pessoal de água. Ação. Tem um pra dentro da B. Ação. Tô na B, mano. Ah, tá. Tô A. Tô fundo, tô fundo. Eu não tô f*** Mas eu não fico em contato Deve estar a nossa aqui Não, vai pro dentro, vai pro dentro Desce aqui Vai em 3, senão Não, se eu jogar de verdade Não sabe que eu sou muito grande Você já fica aqui? Nossa mano, o que vocês tão fazendo velho? Eu não vou, mano, já é, eu não vou Vai rápido, você não Ai, ele é calma Ele é calma Boa! Tem mais um aí? Nossa, eu não vi Eu não vi Oh, agora já pode entrar Não, não, não Mas tem um aqui já Pode entrar embaixo É Nossa, mas tem 3, senão Ah, eu sabia A gente já foi lá A gente já foi lá Passos, né Estou lá Justi No, mas não Olha ali Espera em 0 Você não peguei? Fusou? É outro troco Hummm, outro troco Tá certo? Aqui, esquerda Tô aboncendo à esquerda, no primeiro lugar Nossa! Nossa! Eu acho que deu a PS Sério? Ah, é essa arma Nossa, mas tinha tudo que machucou, mas eu não tinha atirado já Então eu vou ficar aqui Ficou agachando Ai meu Deus Ah não Eu fiquei muito... O que é tudo? Tem que correr, tem que ir pra direita, esquerda, apertar, mirar Esse jogo é muito difícil Mas eu não jogo Manda um salve aí pro canal Tô zoando Se pelo menos jogasse bem no final Não acredita não, porque eu não ganhei a partida Ah, agora eu entendi Então galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Ela perdeu os 100 reais apostados Mas... Mas... É... Deixa o like aí Vamos gravar outro vídeo agora O vídeo vai ser eu jogando E ela falando no VoIP com a galera Entendeu? Então é isso galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Não esquece de se inscrever no canal E comenta ideias pra gente gravar vídeo junto Beleza? E aí eu mando a volta Ah, manda a volta É nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau